Bem-vindos ao meu vídeo, eu vou jogar Brawl Stars, no basquete Brawl Stars, só que o erro de edição, certas pessoas aqui, errou, não fui eu, vou ser que sou eu. Ah, eu tô gostando do basso enterrado aqui. Uma borracha muito gostoso... Tchau, tchau, tchau. Tchau. Marreia o Marquinhos Tem que ter uma paleta, né? Como é que esse bicho Marquinhos está tentador? Tá tentando me gravar. Não querendo me gravar, mas ela me gravar. Que jogou de brava. Bom ver se a gente conseguiu ficar, ó. Um caça, um suar, um suar. O método está ladrão. Ah, se contar, se contar, se contar, se contar, é, 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 é. O que é isso? Conta o meu pai! Conta o meu espírito que senta no meu... Entra o dólar de granada! Não, deixa o pai! O que é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. o que é isso aí eu tô indo para salvar essa bagacinha lá o que é tudo eu matei o trigo agora e aí o meu tipo quer ver no meu olho deixando aqui em pau né o que é bom a gente é bom mas é bom oi só pegar mais uma cara pra uma cachorra essa willow aqui essa largada bicho veio com sei lá, põe ele tem o meio do que deu aí ai fudeu então oi 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 oi